Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a segunda parte do primeiras impressões do jogo Wars Adrift, eu fiz um vídeo anterior, tá, o link deixa, peraí, peraí que tem uns bichos aqui me atacando, entendeu, então tem que ficar na guarda, eu fiz o primeiro vídeo, tá, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá, e também tá rolando aí pela telinha, eu sugiro você que não assistiu o primeiro vídeo, assiste, tá, dá uma clicadinha lá, vai abrir uma nova aba do seu navegador e depois você volta pra terminar de ver essa segunda parte, mas vamos lá, vamos construir a nossa nave, a nossa favela voadora e terminarmos a segunda parte do vídeo, tá, todos os links, tá galera, lembrando estão aqui embaixo na descrição, o jogo está sendo desenvolvido pela Bossa Studio, se não me engano da Inglaterra e tem dedo de brasileiro na parada, tá um dos desenvolvedores, um dos chefões lá dos manda-chuva da Bossa Studio, é um brasileiro, é um Henrique o nome dele, ok, e gentilmente mandou essa chave pra mostrar o jogo pra vocês, então vamos lá, vamos mostrar aqui como é que você constrói a sua nave primeiro lugar, você vai precisar craftar, criar, construir, dois, é, dois itens interessantes, tá, primeiro é o shipyard e o assembly station, tá, o shipyard é esse aqui, eu já tenho ele tá aqui, que é exatamente aquela doca que eu mostrei anteriormente, e o assembly station que é a mesa de craft, tá, que você vai craftar os itens para você colocar na sua nave cheio de bicho aqui voando, vamos logo aqui ó, você seleciona um esquema, um, uma, uma, uma armação ó, tá vendo, vai ser essa aqui a armação mais simples da nave, tá, vai ser a nossa, nossa favela voadora você tem sky ship, olha lá, já é um pouquinho melhor, tá vendo, é apenas uma armação em arame, digamos assim, eles chamam assim, né, armação em arame a tower spear, a spear, olha lá, como é que é, essa spear é aquela nave maior que eu mostrei ali a pouco, tá, porque ela tava meio deitada e nós temos a beira, é mod, não sei o que, não sei o que lá, que essa aqui é o bicho, olha só como é que ela é, e você pode editar esses esquemas, quer ver ó, como é que edita aqui, edite, olha lá, você pode editar esses esquemas aumentando ou diminuindo e criar a sua própria nave, salvando inclusive o nome dela, ó pode fazer assim, ó, mais um, um, ah, isso aqui ficou interessante, hein, cara gostei, isso aqui, se não me engano, se eu puxar pra cima, olha lá, já vem mais um andar aqui pra cima tá vendo, olha que bacana, cara tá vendo e aqui também, você pode clicando aqui, você edita os eixos, ó mais um gordinho aqui não dá pra editar aqui assim olha só e você pode salvar esse esquema e poder construí-lo, tá mas a gente não vai fazer isso eu não vou fazer isso, vamos fazer a coisa básica senão o vídeo fica muito longo é esse aqui mesmo o esquema, é esse esquema aqui é esse aqui, então o que que você faz você tem que arrastar os itens necessários pra cá, ó, madeira é pouca coisa, 150 eu não tenho isso aqui aqui e ah, 164 de aqui não dá 200 de minério e você manda assim que você manda craftar ele cria, ele vai craftando ali, ó tá vendo, tá construindo a sua nave dentro daquele esquema, né e assim que acontece isso o seu shipyard, ele tem um domo ó lá, uma redoma ao redor dele que qualquer item de qualquer nave que estiver dentro dessa redoma você consegue levar é, para a sua nave tá show de bola e a nave fica docada ou seja, ela fica presa ancorada tá se não tiver essa essa doca aqui, né ela sai, ela vai embora ela vai embora tá então vamos lá a gente tem então o que? craftar tem que ficar de olho nesses bichinhos aqui eu não sei se a redoma protege dos bichos eu acho que sim isso é interessante, né isso é bom, porque os bichos aqui, mano cara, vocês não imaginam a dificuldade foi gravar esse vídeo aqui tá sendo, né isso aqui deve ser a terceira versão do vídeo mas vamos lá então a gente tem que craftar os elementos para a gente poder é, fazer a nossa nave funcionar, né vamos aqui, ó motores eu tenho três motores aqui aliás, deixa eu ver aqui, ó meu collage olha lá como é que eu tô eu já tenho conhecimento aqui que eu gastei pontos do gerador de energia onde eu coloco combustível para poder rodar as hélices dos motores sem isso aqui só na vela, tá você pode ter a sua nave com a vela ou com o motor ou ambos se você quiser aqui handle time são as asas canhão aqui eu não consigo T2 eu só consigo pegar item T1 aqui não posso comprar mais wings canhão vamos ver aqui ó lá então eu gastei tá o collage points e ele me deu isso aqui eu aprendi mais um canhão vamos ver shipyard não assembly station canhões ó lá canhão T1 dois canhões T1 mas você veja que eles têm status diferentes tá todo item aqui engine eu tenho 3T eu tenho 1 mas ele tem status diferente um dá mais potência gasta mais combustível etc decoração tá uma lamparina duas flags duas bandeirinhas ó lá Tier 1 que é o mesmo formato mas ó lá ele tem status diferentes e também tem custos diferentes que são as asas aqui tem as velas personal revival ou você morrer você fica bindado nesse personal revival se você morrer em algum lugar você volta pra dentro da sua nave esse aqui é o helm que eles chamam que é a direção da sua nave power generator que é exatamente onde você vai colocar aí o combustível core sky core que é uma das coisas principais da sua nave sem isso aqui não funciona ela não flutua então já vamos começar a craftá-la a gente precisa de que meu jovem você é aqui que bota como é que eu faço aqui sky core atras core atras foi coloco você aqui coloco você aqui e eu tenho que ter aqui ó isso aqui é uma das coisas principais atras chard opa isso aqui não deu certo são 100 tenho 60 só aqui show de bola vamos craftar sai de perto porque ele crafta exatamente em cima e essa parada cai na sua cabeça e você pode morrer é sério leva um bom dano você coloca aqui na ferramenta 3 que é a ferramenta que funciona apenas enquanto você está dentro desse domo você seleciona e arrasta para dentro da sua nave está vendo ficou azulzinho e aqui vamos lá para cima da nave vai vamos subir você consegue jogar aí o seu gap o seu gancho no teto do domo eu vou colocar você aqui então vamos ver aqui o que mais a gente tem que craftar vamos ver aqui engines motor agora não vamos botar aqui basics que são as velas personal revival isso aqui é importantíssimo vamos craftar o nosso personal revival não tem que ser o que beleza está craftando aqui em cima eu tive que criar um outro outra assemble porque esse aqui bugou ele não aparece tudo agora aparece porque eu craftei o outro ele está meio bugado então acabei craftando vamos lá o personal revival que é exatamente o que você binda nele se você morrer você renasce você pode escolher renascer já em uma ilha que tenha aquele chamber aquela catedral para reviver ou aqui botar você aqui e aqui você binda está registrado se eu morrer eu posso selecionar escolher voltar para cá onde tiver a minha nave eu craftei também essa bandeirinha aqui depois vamos brincar um pouquinho com ela velas vamos às velas deixa eu pegar o material eu botei o material aqui mas deixa eu puxar todo ele com medo de bugar vamos lá jogar você para lá crafta está craftando a vela já craftou a vela sério isso não é bom sinal isso não é bom sinal não vamos lá vamos ver vamos para o teto opa beleza aqui ou aqui eu estou com ela segurando aqui ela caiu estranho jogo beta né galera beta não alfa eu vou botar aqui quero botar aqui vamos botar aqui porque aqui no meio eu vou botar o motor as asas do lado o motor não o tanque de combustível no caso eu acho que aqui é melhor mesmo beleza e aqui você pode levantar a vela o seu navio ele pode funcionar só a vela ou com vela em motor ou só a motor é bom você ter ambos porque o motor caso vem tripane você leve dano ou simplesmente acaba seu combustível porque ele gasta muito combustível mesmo você pode acionar a vela você não fica a deriva vamos lá vamos fazer a outra vela você vai ficando a segunda vela aí eu vou botar uma vela de cada lado tá ali eu acho que vou colocar uma proteção de madeira ficar só com esse piso esse assoalho não vai dar certo não grafitou grafitou aí você pega com a ferramenta vamos subir vamos embora ai nossa ai tabacão de novo ai mano olha vai pra lá o braço contrário foi pronto sei não cara acho que de repente é melhor isso aqui beleza duas velas já vou lá levantá-las beleza vamos craftar mais vamos lá mais componentes da nave já foi realme que é o principal né você dirige o bicho né sem isso aqui você não faz absolutamente nada você não dirige você pra cá você pra cá crafta vamos lá o sistema de craft do jogo esse ele tá simples porque você tá em tier 1 tá você tem várias naves com vários componentes diferentes metais diferentes tá mas isso você necessita ter muito conhecimento ter que passear muito eita ferro explorar muito pra você poder ter conhecimento e não é aqui fiz merda fiz besteira é ali é nosso aqui debaixo aqui sai cara você tá você tá andando aí que nem retardadinho vai retardadinho aí aê mano aqui o máximo possível pra lá aqui tá aperta é olha lá você tem o comando tá o controle aqui de um lado pro outro ele gira aqui pras frentes tá vendo a alavanca é o controle do motor não da vela e ali sobe e desce eu não vou botar pra subir agora porque eu só vou botar pra subir eu tiro da doca tá olha só ele começou a subir eu desdoquei e o control desce descendo ele pronto docou novamente ele fica estável tá vendo docou se você deslocar se você deslocar dá um doc ficou um pedaço de lá de fora tá bom tá bom a minha ah lá o bicho que me atacava tacou minha vela minha vela não minha flag vamos lá vamos lá ah não é só ah você aqui ok 60 você aqui crafta magzinho esse power generator é exatamente onde eu vou inserir o combustível tá que tenho aqui opa escureceu hein tá vindo tempestade cara não sei se isso aqui me protege contra tempestade esse domo eu vou botar você lá em cima essa dele sobe 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 não não fazendo o que aí beleza e você vai ficar aqui não é uma boa posição tá mas o tamanho da nossa embarcação ela é é o que tem pra hoje já vou botar já combustível ó eu tô com combustível na minha bag beleza tá com 100 unidades de combustível gasta muito combustível tá eu não sei se de repente poderia colocar dois desses um pra cada motor né mas ou favela voadora não adianta não vai não aqui o que você tem a resiliência pivô speed sem isso aqui você não consegue exatamente fazer o movimento de lateralidade né você não consegue exatamente virar a sua nave vamos fazer você ainda bem que eu tenho muito material fiquei bem uma hora coletando material aqui tem espaço de sobra o que é isso não tem espaço é porque está muito perto será deve ser então como é que eu faço vamos construir outro outro assembly station mais bagulho para gastar fazer o que não pode ficar muito próximo porque realmente a asa é grande vou levar você para cá vou botar o tão aqui aqui está de boa de boa na lagoa beleza vamos ver aqui seleciona você vamos lá eu estou gastando material está quase lá é exatamente isso olha lá como ela é grande ela tem que ter uma distância selecionar aqui a ferramenta e aqui você vai ficar exatamente presa no aqui é assim ou é assim é assim é só que não é mais ou menos isso não ela ficou agarrada nossa senhora tem que ficar agarrada na armação ali em cima deixa eu botar do outro lado vai botar do outro lado primeiro diabo estou preso aqui ah não é a bandeira bom está em primeira pessoa ah sim perdão aqui sim exatamente isso que eu queria então vamos lá vou craftar o segundo é novamente você pra cá você pra cá você pra cá tá em primeira pessoa aí ae mano sim sim tá ok agora os motores dois motores um pra cada asa beleza estamos de volta olha lá já acertei direitinho botei o motor ali não sei se exatamente esse motor serve pra isso cara esse modelo é um desenho diferente cada motor é diferente vamos ver se eu consigo aqui agora tirar você tá você pra lá 91, 71 olha quase a quantia do chá então vão ser dois motores hein vamos ter dois motores nosso bichinho segura aqui e agora vem você pra lá tentar encaixar da mesma forma como tá o outro né então vamos lá vamos ver se funciona vamos lá capitão capitão da nave entrando eu acho né capitão da nave tá meio enrolado capitão da nave tá enrolado eita capitão da nave fazendo besteira beleza ok aí beleza tá protegidinho vamos ver vamos lá então vamos lá vamos ver se dá certo aqui uma coisa interessante esse paninho vermelho ele mostra exatamente a direção do vento quando você tá navegando só com as com as velas então você tem que colocar a sua nave né de acordo com o vento sobe beleza tá subindo começar a virar vamos virar aqui capitão você com o botão direito no mouse olha lá você tem um visual jogo totalmente mundo aberto cara muito bom muito bem feito eu gostei bastante da proposta deles vamos ligar os motores vai ser uma zoeira tá então desde já não tem como diminuir o volume do jogo ainda desculpe ligou os motores vamos os motores beleza estamos navegando estamos indo pra algum lugar eita ferro eu atropelei um bicho atropelei um bicho foi mal eita tempestade tempestade olha só coluna de tempestade velho que eu já ia fazendo besteira você também pode sair a nave vai embora a nave vai embora você está aqui de boas o problema é que gasta muito combustível tem que ter mais de um tanque a nave vai embora vamos virar uma batata está muito perto está muito perto dessa coisa ali olha só a nave olha o porra o bicho o bicho está sacando minha nave porra atropelei ele não gostou eita olha os homens olha o bicho vindo vai tirar na puta que lago são dois por isso que importa que o teu canhão ali ó ali tem acho que de repente está mais perto vamos para lá vamos para aquela ele ali tentar dar um tentar sair aqui do range do lado desses dois bichos aqui são dois a ilha está logo em frente não estou vendo nada está na névoa ainda desliguei os motores caraca tem um um carro dos bichos dos mob ali aquilo ali é ilha ou é alguém não sei opa estamos chegando vamos ligar aqui os motores não está ligando os motores ligou vamos botar em velocidade baixa começar a chegar perto da ilha entrar no reverso não tem chamber nessa ilha vamos descer um pouquinho menos altitude tá tem um campo verdinho ali vamos ver aquele campo verdinho ali tem uns bichos aí voando isso não é bom sinal eu achei que essa ilha seria mais fácil de você pousar cara acho que de repente me enganei névoa caraca estou vendo nada está na névoa reversa 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 os motores calma calma vai muito desceu tanto assim sobe um pouquinho está lagado né cara dá umas travadas mas não 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 estou indo para trás caralho vai pra frente 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 isso aí é muito rápido cara para para os motores para essa porra de motores estou só na vela as velas estão oh caraca que merda as velas estão içadas eu estou sem as velas é isso mesmo os bichos os mobs destruíram minhas velas eita porra mano mas está indo está indo vamos descer vamos descer um pouquinho não 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 fiz merda ok estamos chegando na ilha tá sofá sou good eu vou pousar em cima de um bicho morto mas tudo bem de repente eu posso fazer aqui craftar já um chip art aqui cara será que dá eu não tenho material tenho sim tenho sim não tenho não tenho material para craftar pôr olha lá de 100 tá bom tá bom parou vamos ver é sucesso funcionou opa 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 lagou funcionou funcionou ah cheio de bagulho aqui nessa ilha ó ali parte de um navio agora aqui seria bom fazer exatamente o que cara é tá parado parou show de bola também tá sem é porque tá sem 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 as velas os mobs cara destruíram as duas velas cara que doideira galera muito obrigado pelo acesso pela visita o vídeo tá ficando por aqui espero que vocês tenham gostado ah world's other rift jogo ah não se sabe ainda o que será free to play será pago quando será lançado esse aqui é o alfa do jogo tá lembrando sempre muito obrigado novamente a ebossa estúdio e ao henrique por ter enviado essa aqui pra me testar o jogo gostei imensamente do jogo extremamente divertido eu fico imaginando esse jogo com muita gente jogando com muita treta com muita guerra tá com muita pirataria é um jogo muito interessante que tem um grande futuro trata-se agora de esperar que a bossa estúdios tenha competência pra poder levar o projeto em diante eu creio que sim por tudo aquilo que foi apresentado eu já venho seguindo já o projeto já há bastante tempo tá muito bacana o jogo ele parte de um conceito diferente novo a galera que fica reclamando que MMO que o jogo é tudo igual tudo copiar e colar definitivamente world's other rift não é um jogo desse tá é um jogo único com uma proposta única e tá muito bacana tá então fica aqui a dica galera todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo não se esqueça obviamente de você deixar o seu like se você gostou tá pra ajudar na divulgação do vídeo na divulgação do canal também e bota nos comentários aqui o que você achou qual é a sua dúvida eu vou fazer o possível pra poder te ajudar galera muito obrigado novamente pelo sucesso pra sua visita aqui eu tô dando te pedindo abraços bem juntas tudo de bom pra você e pra sua família fui pra onde eu não sei e aí deixa o bicho lá vamos explorar essa ilha aqui vamos explorar vamos dar uma explorada olha só ó Transcrição e Legendas Pedro Negri